Boa, linda ultrapassagem, perfeita cara, perfeita. Agora daquele jeito, como eu ensinei pra vocês, ó. Errei, errei, errei. Pera aí, pera aí. Meus amigos, bem-vindos ao canal Gunner Gamer para mais um episódio da série Gran Turismo 4. Vocês já estão vendo este Mazda aí na tela. Nesse episódio, vamos finalizar os eventos da marca Mazda. Aliás, um dos eventos da marca Mazda. Amigos, eu andei comprando mais Mazdas RX-7. Eu encontrei umas versões bem interessantes. Vamos começar falando desse RX-7 tipo RZ. Pois é, achei um tipo RZ. Lembra? O melhor Supra de todos, a versão mais top do Supra, é justamente a versão RZ. E aí, eu encontrei um Mazda RX-7 RZ. Esse é o lendário Supra RZ, bem top desde o Gran Turismo 1. O RZ é a versão mais top do Supra. E curiosamente, eu encontrei um Mazda RX-7 RZ à venda na loja de usados. Eu achei sensacional, cara. Olha só. Ele tem peculiaridades. Primeiramente, inteiro preto. Farol de milha amarelo na frente. E o símbolo RZ, bem na coluna C do carro. Muito interessante. E o aerofólio também, que fecha a traseira inteira. Parecido com o do Eclipse. Agora, também encontrei o famoso RX-7 Bathroats. Bathroats! Tipo R. Esse aqui, teoricamente, é o melhor RX-7 do jogo. Mais atual, né? 2001 dos mais atuais. 2001. Aerofólio diferente. O carro já é bem mais moderno que aquele 92 que eu apresentei antes. Pessoal, tem muito RX-7 aqui no jogo, tá? Eu tô muito afim de correr com esse agora, o RZ. Que eu comprei agora há pouco na loja de usados. Então, bora lá. Ele é usado. Então, vamos trocar o óleo do carro. Dar uma lavadinha. Trocar o óleo do carro depois, pra recuperar a potência original. E deixá-lo com 300 cavalos de potência. Que é a média de potência dos adversários no evento Mazda RE. Rotary Engine. RE significa motor rotativo. Um amigo nosso aí comentou nos comentários do episódio passado. Que RE, a sigla RE, no evento que estamos correndo da Mazda. É Rotary Engine. Motor rotativo. Que, na verdade, é motor rotativo. Então, por isso que RX-7 e RX-8 correm naquele evento. Porque ambos os carros têm motor rotativo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, esse evento aqui. Clube RE. Somente carros com motor rotativo. Inclusive o 110S. Então, qualquer carro com motor rotativo está permitido em correr aqui. E faltam duas corridas apenas pra gente terminar. Então, bora terminar agora. Vamos colocar um escapamento RACE nesse carro. Vai pra 280 cavalos de potência. E vamos poder ouvir o ronco do rotativo. Mais extenuante. E partiu para o evento. Mazda RX-7 RZ. O circuito é ópera Paris. Bem travado, hein? Bem travado esse circuito. Então, temos que ser ligeiro nas curvas. Vamos em settings. Desligar as assistências do carro. Todas elas. Pro carro ficar bem na mão. Recomendo a todos fazerem isso. Exceto fazerem isso com carros muito potentes. Aí não tem como. É muito difícil, né? Então, deixa pelo menos uma assistência ligada. Agora está com 280 cavalos. 33 kg de torque. E olha esse gráfico verde, cara. O torque vem desde baixa rotação. Maravilhoso. Esse carro deve ter um desempenho esplêndido. Vamos iniciar a corrida. E você já sabe, né? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Valendo 130 pontos. Está difícil, hein? O jogo está dizendo que está quase impossível vencer isso aqui. Bom, era para eu ter deixado esse carro aqui com 200 e... Aliás, com 300 cavalos, né? Acho que estou sendo conservador demais. Mas vamos lá. Confio nas curvas. Com certeza, de reto nós teremos desvantagem. Eita, já perdi. Nossa! Eita, deu muito ruim, hein? Comecei muito. Mostra como é bonito esse carro, né? Cara, como esse RX-7 é lindo. Pô, fala sério. Ele é bonitão, né? Todo preto. Aerofólio bem legalzinho. RX-7 escrito em vermelho ali na frente. Muito legal. Pessoal, não sei não se eu vou ganhar isso aqui, viu? Difícil, cara, guiar esse carro aqui. Vou ter que forçar bastante se eu quiser alcançá-los. Aproveitar os erros deles. Boa, boa curva. No primeiro setor, nós estávamos 5 segundos atrás. É muita coisa. Bora, 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 bora. Vai que vai, vai que vai. De reto, nós temos... Opa, de 5 foi para 3 segundos só, hein? Como eu imaginava, né? Nós temos desvantagem na reta. Devemos ter uns 20 a 50 cavalos a menos que eles aqui. Mas na curva, nós vamos para cima, fera. Vamos nessa. Estou por fora aqui, hein? Vou frear tarde. Ah, eu freie tarde, mas passei numa rampinha ali que cagou, hein? Cara, se eu continuar errando assim, não vamos vencer. Esse carro está muito gostosinho para guiar, viu? Sério, ele está bem soltinho. Jogando a traseira, está difícil de guiar, na verdade, viu? Joga bem a traseira. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É acertar agora. Volta perfeita, hein? Tem que ser bem devagarzinho aqui. Ah, não. Cometi o mesmo erro que antes. Mas ainda bem que eu corrigi a tempo, né? Isso. Não foi uma boa curva, mas eles vão ficar mais lento ali na frente. Não vou nem reduzir a marcha aqui. Isso, 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 isso. Boa. É agora, hein? Atacar com tudo agora, hein? Nossa, nossa, nossa. Boa, boa, boa. Matamos um. Agora saí no vácuo dele. Precisamos sair no vácuo dele. Ele corre mais. Boa, estamos no vácuo. Estamos no vácuo. Beleza. Atenção, concentração máxima aqui agora. Estamos agressivos, cara. Nossa, RX-7 do mal. RZ. RZ em vermelho. Brinca. Ó, de lado na curvinha, hein? Gostosinho. Esse carro está muito gostosinho para guiar, pessoal. Está bem arisco, cara. Agora daquele jeito, como eu ensinei para vocês, ó. Joga por dentro e freia. E segura ele. Isso, bloqueia. Vai, Max Verstappen. Bloqueia tudo. Boa. Vamos levar 130 pontos para casa, amigão. Cara, a corrida foi boa, hein? Foi legal essa corrida. Contorna devagarzinho. Amei esse X7. Amei. Amei demais mesmo. Muito top. Bora para a próxima. Última pista é Suzuka. Bora pegar um X7 bem bonitão e exclusivo para finalizar este evento. Agora eu vou com esse aqui. O famoso é o X7 tipo R-Bathreads. Esse aqui, pessoal, lá no Gran Turismo 2 é um azul super especial. Aqui no Gran Turismo 4 você encontra ele de diversas cores, na loja de usados somente. Por isso, bora dar um banho nele, trocar o óleo e ele vai ter a potência original que é quase 300 cavalos de potência. Olha aí, depois o óleo trocado. Foi para 294 cavalos. Isso é a potência original de um RX-7 2001. Em comparação com aquele outro que nós usamos, de 92, quase 10 anos mais velho, mas o design continua sendo maravilhoso, esse aqui tem cerca de 50 cavalos a menos original. X7 tipo R-Bathreads R. Nossa, quanto R, né? Selecionado. Nave. Top demais esse aqui. Bora finalizar o evento. Suzuka. Que? Nossa, agora que eu vi. É uma volta só, pessoal. Então corre, deixa o seu like no vídeo e inscreva-se logo porque é só uma voltinha só. Opa, opa, opa. Olha só o carro, o X7 que está largando em primeiro. É um 2002. É o Sprite R tipo A. Não me falha a memória, vem de lá 0KM, hein? Sprite tipo A. Interessante. Cara, será que em uma volta vamos conseguir vencer isso aqui? 199 pontos. Tá, é difícil a corrida. Nossa sorte que é a largada parada. Então vamos tentar fazer uma largada bem rápida, forte. Boa, largamos bem. Controlei bem a aceleração. Pega o vácuo aqui já. Nossa, os caras devem ter uns 50 cavalos a mais, olha aí. Fácil, fácil, fácil. Bora tentar passar geral aqui agora. Se eu jogar por dentro, isso. Jogar por dentro, fica bem por dentro aqui. Não deixa fazer o X não. Não deixa não, deixa não. Tem cara muito mais forte aqui. Me jogou pra fora ainda, olha só. Por dentro vou eu, rapaz. Essa sequência de curva aqui do Suzuka é muito técnica, é muito complicada. Se você acelerar um pouquinho a mais, já vai pro erro. Então tem que ser bem paciente aqui. Vem só no totózinho. Controlando o carro. Pra focar, tentar sair rápido daqui, olha. Isso. Boa. Boa sessão, viu? Deixa girar. Boa sessão de curvas. Agora aqui é forçar na próxima curva direita. Eu tô bem concentrado, viu? Tô bem concentrado mesmo. Boa. Lindo ultrapassagem. Perfeita, cara. Perfeita. Manobra perfeita, olha. Passamos e rodamos. Que isso? Dois rodaram lá, cara. Fizemos uma baguncinha ali. Olha pra frente. Errei aqui a curva. Complicou. Complicado pra nós, hein? Não poderia ter errado ali, não. Não poderia ter errado. Agora ferrou. Porque agora aqui o último setor tem muita reta. E o cara corre mais, né? Mas o importante é que nós rodamos dois ali. Fizemos uma baguncinha. Complicou pra nós, hein? Complicou grandão pra nós aqui. Por mais que eu alcance na curva. Mas ele é muito mais rápido que eu. Ó. A aceleração dele. Bom, pessoal. Agora é o seguinte. É uma volta só. A pista é grande. Já fizemos um strike lá atrás. Vale, vale. Like e compartilhamento, hein? Agora é focar e vim pro nosso segredinho, né? Vim pra... Pra manobra Guinner. Vocês estão ligados, né? Vamos lá. Isso. E... Errei, errei. Pera aí, pera aí. Opa! Isso! Manobra Guinner aplicada com sucesso! E olha que eu errei ainda, hein? Errei a entrada ali. Passa aí reto. Vencemos! Então finalizamos o evento dos rotativos aqui da marca Mazda. O próximo evento, atenção pessoal. O próximo evento é um campeonato. Já quero... Ó, cara. Campeonato só de Mazdinha, miatinha. Só de MX-5. Tem vários modelos MX-5 quase todos iguais, né? Muda pouca coisa, mas enfim. Como se trata de um campeonato, quer dizer que esse próximo episódio vai ser ao vivo. Tá bom? Então, atenção na programação aqui do canal Guinner Gamer que vai ser ao vivo. Episódio ao vivo, beleza? Não confundam episódio ao vivo com nosso canal de lives. Nós também temos, recentemente, criei aqui no YouTube, o canal Guinner Gamer TV que é só de lives diárias. Lives quase todos os dias, tá bom? Aí é live de duas horas, três horas, tá? Diferente de um episódio ao vivo que tem entre meia hora e uma hora no máximo. Pessoal, nossa recompensa, já imaginávamos, né? Ganhamos o Mazda lendário vencendo aquele evento da Mazda, beleza? O Mazda lendário. Esse carrinho aqui parece muito... Vou ter que te falar, viu? Parece muito o carro lá do Driver 2, jogo do Playstation 1, cara. Essa traseira é enigmática. Então, mais uma linha rotativa. Olha só. Com 111 cavalos e 13 quilos de torque. Década de 60, a Mazda já fazia carros com potência de carros 2.0 do Brasil. Atuais, hein? Atuais. Incrível, né, cara? Na década de 60, como esse rotativo é um motor super, super eficiente. Incrível isso. Bom, então no próximo episódio da série Gran Turismo 4 vai ser um evento de miatinha. E eu só tenho um miatinha na garagem. Tá bem equipadinho, com umas rodinhas bem chiques, né? Olha só. Vamos tratar de comprar mais miatinhas pra fazer aquele evento bem legal. E dá uma estudada em quantos miatinhas tem aqui no jogo. Tem bastante, hein? Chegamos a 89.4% do game. Nossa meta é chegar no 100%. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueça do seu like e inscrever-se nesse canal. E principalmente, pessoal, inscrevam-se no canal GinerGamerTV Lives Diários. O link tá na descrição e no comentário fixado. E se você está no futuro, esse vídeo aí no meio da tela já é o próximo episódio da série. Caso contrário, é só aguardar que logo chega. Forte abraço e até mais.